Fala galera, beleza? Eu sei que vocês estão perguntando e eu acho que o que você tá fazendo aí na nossa série de Ark Supreme em Asgard. Vou contar pra vocês, gente. Deixa eu dar um mergulho aqui rapidão, ó. Estão vendo essa área aqui, essa área nobre, digamos assim, desse mapa? Muito top, que inclusive chama The Fable Mountain. Pois é, gente. Eu avistei aqui, por acaso, tava procurando uma criatura elétrica legal pra gente domar hoje. Por acaso, deixa eu descer um pouquinho, eu achei uma criatura elétrica aqui e eu falei, nossa, que coisa absurda, vou domar. Deixa eu mostrar quem é. Mas aí, ó, esse cara, galera, olha que doideira, tá? Calma aí, ó. Estão vendo, ó? É um Electric Baby Reaper. E esse cara é muito legal, gente, porque ele evolui pra Reaper Vampiric, que é uma classe acima aí dos elementais, muito top, né? Porém, eu tava olhando aqui e pensei, beleza, deixa eu ver aqui se eu tenho dardos pra domar, pai e tal. Tenho, show de bola. Vamos. Nível 400 é um nível legal? É. Não é o melhor, mas ok. Tava eu aqui iniciando o vídeo e pensei, vou subir na montanha pra fazer aquela intro maravilhosa que a gente fez. Mas, eis que, olha só, gente, eu fui subir a montanha e eu me deparei... Não, não é com isso. Com isso! Mano, é a mesma coisa, só que é nível muito melhor. E eu tô muito feliz. Claro, não precisa nem falar, né, gente? A gente vai domar. Ah, antes de mais nada, ó, deixa eu dar um tiro nela aqui, ó. Ah, vai gastar a dardosha, eu acho. Tô nem aí, gente. Errei ainda. Cara, pela minha paz, eu gasto muitos dardos, tá? Ó, minha filha! Acho que nem vou precisar gastar dardos. Vem, vem, vem. Isso, isso. Agronimim. Vacila de... Era só pra você cair, tá? Não era pra você voltar, não, minha filha. Então, beleza, gente. Tá aqui. Esse bicho é um verme, galera. É uma reaper, filhote, no estado embrião aqui. É bizarro isso. É um bicho meio asqueroso, mas é muito interessante pra gente domar. Por que é que não tá pegando o dardo? Ah, o dardo não pegou porque eu tô com o dardo elétrico. Por isso que não pegou no bichinho Fire, né? Opa, opa, opa. Ela é meio estranhinha, né? Tá, pega, véi. Que isso? Não! Eu não... Mano, o bicho se jogou. Olha a velocidade dela, gente. Credo, 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 credo. Que bicho estranho, galera. Ó, acertei mais um. Boa. Eu tô voando aqui com o Sinomacrops e pretendo continuar, tá? Mano, sério, o movimento dela é bem asqueroso. É um bichinho totalmente asqueroso, gente. Mas é interessante. Eu quero muito domar, tá? E eu acho que ela é forte. Não forte, forte, mas ela é uma criatura elétrica. Interessante. E... Claro, depois ela vai evoluir. Se ela não evoluísse, eu iria domar do mesmo jeito, tá, galera? Só para constar, porque eu acho o elétrico top demais, né? E ok, mais um tiro. Ah, ela vai fugir. Ela vai fugir. Não vai fugir nada, véi. E ela é muito rápida. Caraca, mano. O bicho tá na velocidade da luz ali, ó. Vamos lá, ó. Tem um tatu de batalha aqui. Eu já tenho o meu, né? Não preciso mais. Se acalma, Reaper. Baby. Baby vacila. Ó, eu tentando dar um predict aqui e não deu certo. Agora, agora, agora. Vai. Ela fica parada um tempão. Quando eu atiro, ela sai, né? Uh! Aí, não! Que isso? Ela me atacou! Caraca, bem na hora que eu acertei o tiro, ela me atacou, mano. Quase tossi. Quase tossi pelo grito que eu dei. Tá. Pessoal, é o seguinte, ó. Vamos chegar perto. Só que eu não quero que ninguém me atrapalhe. Ui, que susto. Quantas rações? Duas, né? Ó, eu acho que só tem esse tatu que pode querer me atacar aqui, mas... Enfim. Bora. Que isso? O tatu, galera. O tatu. Sai daí. O tatu. Sai daí. Mano! Ela me deu choque! Foi ela que me deu choque? Olha lá, gente! Ela eletrocutou o tatu, mano! Peraí, peraí, galera. Deu ruim aqui, deu ruim. Vou ter que matar esse tatu? Porque ela tá atacando dormindo, gente. Como assim, cara? Vem cá, vem cá, vem. Vem pro fight. Cara, que bicho doido, galera. Ela dá dano dormindo. Aqui, viu? Vou chegar perto de... Deixa eu ver minha vida, ó. Eu tô com oitocentos e oitenta de vida. Ó lá, gente! Cara, que doideira. Isso aqui faz o quê? Esse dano elétrico aí não faz nada, né? Aparentemente não faz nada, né? Mano, o dano elétrico não faz nada, ó. Tipo, ele diminui um pouquinho a vida, mas é muito pouco. Ó lá, não precisa de cela. Beleza. Tá ficando de noite. Vamos aproveitar aqui pra farmar com ela. Ó, vamos ver se ela dá esse dano em outras criaturas. Acho que não, né? Dá sim, ó. Dá sim. Eita. E aí, cara? Tudo bom? Ó, tá eletricutado. A vida nem baixa, né? Ah, é um dano de choque legal, mas é só pra assustar, porque não faz nada, né? Não abaixa a vida. Aparentemente não... Não reduz a estamina, né? Porque o bicho tá correndo aqui. E a mordidinha dela. Opa, opa. Cuidado aí, hein? Ih, galera. Comprei briga com um monte de anquilo aqui, ó. Mano, sai daí, sai daí. Sai daí, mano. Você vai morrer, minha filha. Caraca, gente. Ela é bem fraquinha, tá? Ela é bem fraquinha. Deixa eu dar o imprint aqui e vou tentar matar aqueles anquilos. Tá, dei o imprint. Recuperei um pouco da vida. Vai. É, aumentou um pouquinho, mas nem tanto, né? 64 mil. Pô, galera. Eu tava na expectativa dessa criatura, gente. Eu tava, hein? Eu tava super na expectativa. Eu vou aumentar aqui, ó, tudo em dano e vida. E vamos dar um corridão com ela. Ela corre muito, ó. Pô, isso é legal, pelo menos. Opa. Oi? Ela dá um pulinho, mas é um pulinho bem... escroto. Eita, gente. É a Fire Emants que eu derrubei lá. Deixar ela pra lá, né? Ó, a Fire Emants. É. Eu ia falar que ela talvez fosse boa pra pegar Blood. Mas é Blood que a gente precisa, não couro, né? Se fosse couro... Eita, nós. Talvez. Oi, sai da frente. Ó, eu upei muito o dano dela. E ela ainda tá dando aí 73 mil. É bem pouquinho, gente. Bem pouquinho. Eu cheguei no final do mapa, pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver... Tá aí, galera. Gostei. E agora, como eu domei ela, ela não me dá mais choque. Uau. Ah, e é claro. Olha aqui, ó. Ela upa pra Vampiric. Lembram lá no final do vídeo passado que eu falei pra vocês o tanto que a gente ia gastar pra upar a Megalania e o Moschops. Mesma coisa. A gente vai precisar basicamente de 1500 de cada Blood pra conseguir fazer tudo, tá? Mano, é trabalhosinho, hein? É trabalhosinho demais. Esse charme aqui. Deixa eu jogar tudo fora, velho. Não quero tudo isso. Vaza. É isso, só ocupando meu espaço. Beleza, Reaper. Olha. Vou pegar o Blood. Aproveitar e farmar, né, gente? Vamos farmar a Blood aqui com ela. Não, mentira. Claro, vou dar uma testadinha. Mas hoje a gente tem um outro objetivo, galera, que eu vou contar pra vocês qual é, tá? Tá anoitecendo. É. E engraçado que ela não tem um ataque de choque, galera. É só quando a criatura se aproxima, ela dá choque. E é isso. Bom, o que que eu deixei? Deixei nada de bom, né? Vamos lá pra base e a gente conversa melhor. Estamos aqui em um novo dia, gente. E olha só. Lembram só? Ó, eu já coloquei o negócio do Magmasauro aqui, que esse cara vai evoluir. E o Moschops, gente, ele precisa basicamente do que ele chama de Thorn Soul. Ou seja, pra gente evoluir ele, a gente vai precisar matar um Thorn Dragon Vampiric, que é um boss, né? Não deixa de ser. E agora, mais ainda, ó. A gente tem o Electric Baby Reaper, que eu também vou jogar aqui, ó. Até pra gente ver ele melhor. Opa. Pera aí. Nossa, aqui ele fica gigantesco, velho, ó. É um bicho estranho, um bicho cabuloso, gente, mas vai dar certo, tá? E esse daqui ele precisa, então, do Reaper Soul. São bosses que não são fáceis de fazer. Qual que vai ser a minha estratégia? Hoje eu vou caçar o Thorn Vampiric. Eu vou usar o Caio, galera. Pô, Yoshi, mas o Caio é Prime e tal. Sim, mas ele é o mais forte, galera. Não tem comparação, tá? Vou usar esse cara. Só que, lembra no vídeo passado do Magmasauro lá e pá e tal? Também eu usei uma criatura no ombro. No caso, eu usei ele no ombro, né? Não, eu usei o Rex no ombro e fui com ele, alguma coisa assim. Dessa vez eu vou levar Blue, que é um macho. Caio é uma fêmea. Lembrem-se disso, tá? E assim eles formam um casal. Só que esse cara aqui vai no meu ombro, galera. Pra fazer aquilo que a gente já sabe, né? Esse daqui é do Vagante. Eu emprestei dele, tá? Pra gente fazer essa brincadeira. E agora o que falta é a gente achar a criatura, tá? Deixa eu pegar aqui, então, o nosso... Ué? Cadê? Sumiu? Tá no meu ombro. Eu vou pegar esse cara aqui. Vamos atrás de um Vampiric Thorn Dragon, galera. Na verdade, deixa eu ver se eu acho aqui no mapa, né? Vai que não tem, né? Vampiric Thorn Dragon, boa. 18,83. Tem um lá no meião e 50, 7,1. Tem um aqui em cima. Eu vou nesse aqui que tá mais perto. Bora lá! Partiu, vamos nessa. Mano, essa região é muito top. Olha o tanto de coisas que eu já vi aqui, ó. Primeiro, tem um espino aqui, mas ele é nível 100, gente. Ele é muito fraquinho, tá? Outra coisa. O nosso alvo tá aqui embaixo. Ali, ó. Tão vendo, ó? Ó o rabinho dele. Tá pega, mano! Ele tem o dobro da vida do Magmasauro, velho. Que loucura, tá? Ih! Ih, ih, ih! Eu tinha visto mais alguma coisa, mas tudo bem. Deixa pra lá. Tá, eu vou tentar descer ali embaixo, gente. Porque, assim, eu não sei que tipo de ataque que ele vai me dar. É melhor a gente descer na humildade aqui. Joga uma nocai aqui já, ó. Caraca. Ih! Galera, ainda tem esses malucos que vão me lagar aqui? Rapaz, aí não vai ser fácil, hein? Vem, Raptor. Vem. Boa. Tá. Primeira coisa, eu tenho que evitar olhar pra aquele lado, né? Ó, Raptor. Vacilo. Então, ó. Vamos jogar a Blue aqui. Já vamos fazer o nosso esquema, gente. Sempre olhando ali pra ele pra ver se ele não agra e vem na gente, tá? Mano vagante, obrigado pelo empréstimo. Espero que Blue não morra, tá? Se morrer, me desculpe por isso. Não vai morrer, gente. Confia, tá? Se não, vem pra cá. Ai! Não, 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 não. Filha da mãe, velho. Que susto. Tá, calma. Calma, calma. Esse aqui, gente, eu tenho que deixar ele... Por que que ele foi lá, velho? Esse aqui eu tenho que deixar como agressivo. Mas ao mesmo tempo eu tenho que recolher ele. Nossa, o tamanho que ele fica aqui. Mano, tu não faz... Tudo isso por causa de uma fiômia. Por causa de uma fiômia, gente. Não é possível. Tá. Mano, o que que é? Virou um elevador de... De Dudor Rex aqui. Vamos nessa, gente. Não tem muito o que fazer, né? Ah! Quase esquecido o mais importante. Pera, limpa o inventário. Metade, metade, metade. Qual que tá faltando? A verdinha tá aqui. E tá faltando mais essa healing. Temos que tomar muito cuidado, tá? Primeira coisa, gente, que eu vou fazer é o teste, ó. Vou ficar parado. Ah, ó. Tá batendo, né? Tá batendo. Tá batendo. Eita, pega, velho. Nossa! Ei, galera. Como assim, mano? Ixi, não tô vendo nada. Ih, pessoal. O dano do Blue é meio fraquinho. Nossa, velho. Que horrível. Não tô vendo nada. Não, tá. Fica pra cá. Calma, calma, calma. Eita, minha vida, minha vida. Ih, essa batalha vai ser difícil. Tô até vendo tudo, tô até vendo tudo. Como é que tá a vida dele? Nossa, não foi nada ainda, gente. Sai daí, mano. Sai daí, rapaz. Boa. Será que o fogo não pega nele também? Opa, pegou. Olha lá, gente. Pegou o fogo nele. Olha como tá descendo a vida dele. Maluco. É isso. Pera aí, galera. Vem pra cá, vem pra cá. Cara, tá descendo demais a vida dele. Olha o tanto que tá descendo, gente. Olha o tanto. Tá, mas calma, Yoshi. Calma, calma, calma. Eu preciso recuperar a minha vida e a vida dele. Beleza. Nossa, gente. Perfeito, mano. Vamos continuar batendo e tacando fogo aqui, ó. É muita informação na tela, gente. Ó, tem uns passarinhos muito loucos aí, velho. Calma aí, calma aí. Olha, ele jogou um negócio ali na gente, ó. Blood Cursed. Ah, ele drena a nossa vida. Afinal, ele é um vampiro, né, gente? Sai daí. Boa. Mataram os passarinhos ali. Domaram uma Bird Mother também. Como é que tá a vida? Como é que tá a vida? Não tá muito boa, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Vou usar esse. Vou usar esse de mim também. Dante-se. Nossa, gente. Muito bom, velho. Só que eu não consigo ver nada, né? Aí, ó. Olha que lindo. Nossa, que lindo, gente. Que lindo demais. Caraca, o Torned Dragon mais bonito que eu já vi. Deixa eu ficar esperto, galera. Porque eu tenho que ver a vida dele aqui. Como que tá indo, né? Cara, esse negócio aqui é muito chato, mano. Vai, bate nele, bate nele. Cara, muito easy. Muito easy, galera. Ah, não, 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 não. Esse assobio é demais pra mim. Esses caras aí podem ferrar o esquema, galera. Porque eles lagam demais o esquema, né? Mano, eu nem sei o que tá acontecendo. Lagou tudo. Matei ele, matei ele, tá? Matei? Que ódio, mano. Matei os bichos. Esses caras me encheram o saco aí, velho. Corre, cara. Que eu não quero briga com eles, gente. Porque a gente não consegue ver nada. Filha da mãe, velho. Filha da mãe. Eita, o escorpiãozão elétrico. Preciso farmar muito. Obrigado. Como eu falei, gente? Eu preciso farmar tudo, tá? Eu peguei o negócio que eu precisava? Ó, é isso aqui? Peguei. Show de bola. Cara, que chatão aqueles trecos lá, hein? Ah, galera. Eu tinha domado um tatu também. De batalha. Boa. Eu acho que eu nem farmei com ele, né? Pelo menos eu não lembro. Vamos pulando aqui. Dane-se. Nossa, muito fácil, gente. Na moral, foi muito mais fácil que o Magmasauro. Ó, até lagou o meu mapa. Porque o Magmasauro, ele não recebeu dano de fogo. Esse aqui recebeu, né? E recebeu muito. Recebeu muitão, velho. Show de bola demais. Olha, sendo bem sincero. Agora até me empolguei pra fazer o outro, gente. Que é a Reaper. Talvez a Reaper seja mais forte que o Tornedragon. Não sei ainda. Mas, cara, de boa, gente. Se for no mesmo ritmo aí. E outra. Nem preciso de dois desses carinhas aqui. Porque o de cima... Vai, ele ajudou um pouquinho. Mas nem ia fazer muita diferença assim, tá? Show de bola. Show de bola. Eu tô perto da minha casa? Mais ou menos, né? Na verdade, não muito. Mas é bom a gente ir farmando, como eu falei, né? Ah, peraí, galera. Olha aí. Eu acho que alguém morreu aqui, ó. Havoc acabou de morrer. Coitado. Opa. Tremeu a tela. Tá. Ah, eu tô levando esse dano aqui do Blood. Não sei das quantas aqui, velho. Ai, ai, ai. Vem cá, Blue. Blue. Ele tá agressivo, né? Beleza. Bom, vamos pra casa. Já volto aí. Cara, e agora? Pra me curar do negócio do vampiro aqui, velho. Do beijo do vampiro. Sei lá o que eu faço, tá? Mas como eu falei, gente. Vamos dar uma farmadinha com o doido de curso que a gente tinha domado. Hum, será que eu vou ter esse recurso? Acho que eu vou ter porque... Porque sim, vai. Tem. Opa. E outra. Tudo que é Blood, como eu sempre falo, joga pra lá. De dia em dia, galera, a gente vai ter que farmar um pouquinho de Blood. É, Reaper. Você é a próxima aí que vai entrar pra fila dos... Dos temens aí, né? Vamos lá. Quando tiver minha vida bem baixinha, eu recupero ela e vida que segue, galera. O maluco deixou a gente, ó, sangrando. A gente vai ficar sangrando aí por uns 5 minutos a mais ainda. Que doideira, né? Então, tá bom. Doidecouros, espero que você esteja aqui. Vamos ver. Cadê você? Battle. Doidecouros. Lembrando, gente, esse doidecouros não era nível tão... Eita. Não era nível tão alto quando a gente domou ele. Calma, meu querido. Oxi. Oxi. Tá doidão? Tá, eu vou testar ele aqui no dummy. Vamos ver o que acontece, né? Ah... Não pode ser. Tu era bem mais forte, cara, quando você me atacou. Que incrível isso, né, gente? E o DPS dele é isso mesmo porque ele ataca devagar, né? Cara, que decepção porque quando a gente domou ele, ele é rápido e dá pra fazer a curva com ele. Não, não dá. Esse cara aí tava batendo mais de um milhão, gente. Sem zoeira. Sem zoeira, hein? Vamos ver. Imprint. E o Dudu Rex não tava batendo mais, gente, por causa que ele não tinha imprint, né? O coleguinha nosso lá que foi no ombro. O Blue. Se eu tivesse montado nele, acho que dava. Mais dano. Tá lá, vamos ver, gente. Esse aqui é o dano máximo que ele vai poder chegar. Na verdade, ele vai upar um pouquinho mais, mas... Ah, outra coisa. Como a gente upou dano nele, será que ele farma pedra? Muito mais? Já testamos, tá? Ih. Ai. Esse maluco explosivo aí. É. Dano que é bom, bruto, é ruim, galera. Não dá pra defender também, né? Olha que bonito esse, gente. Com a cabeça branca e o corpo vermelho. Bonitão, né? Então é isso, ó. Cento e... Duzentos... É, agora deu duzentos, né? Vamos ver nesse cara aqui, ó. Vral. Duzentos e vinte, na verdade. Esse é o dano máximo. Não é aquelas coisas, gente. E é um doido de curso que farma carne, ó. Legal, né? Beleza. Ele se vira, ele é rápido, mas, pô... Tem criaturas melhores, né? O Raptor, por exemplo, é muito melhor do que ele. Vai por mim, tá? E vamos ver se ele farma muito mais pedra do que um doido de curso normal, tá? Ó, madeira ele não farma. Só para constar. Opa, mais aqui. Aproveitando, né? Calma lá, meu amigo. Minha vida tá descendo ainda. Ah, um golem. Golem, boa. Se bem que o golem... É. Vocês falaram até, gente, pra eu farmar com um anquilo golem, né? Eu vou tentar isso aqui a pouco, ó. Tá. É, com o tatu ele vai bem também, ó. Pegou bastante, né? Cara, eu acho que é o tatu esquema, hein, galera? Esse tatu aqui pegou muito adamantium, né? E pedra. Oxi! Oxi! Mano, ele não farma pedra. Você tá de zoeira comigo. Ele só farmou o golem porque ele entendeu que o golem era tipo carne, né? Ele não farma pedra, gente, ó. Nossa! Que bizarro, gente. Que bizarro isso. Mano, não farma pedra. Tá. Eu achei que ele farmou bem o golem. Eu vou procurar um golem elite, galera. Aliás, dois. Um pra gente farmar com esse cara. E o outro a gente vai farmar com o anquilo pra ver qual é que é o bagulho, tá? E eu espero que eu não morra. Não vou morrer. Eu vou usar uma poção de novo. Eu nem precisei ir muito longe. Tava aqui do meu lado. Ele spawnou aqui quando eu matei o outro, né? Ó, deixa eu matar ele primeiro. Ah, outro bugado, velho. Ó, Dodô. Ó, Dodô. Vou ter que dar um tiro nele aqui, ó. Pior que esse zard nem vai pegar nele. Ah, pegou, pegou. Caraca, velho. Lá, hein? 23 milhões de vidas. Não, não, não. Vi coisa errada, gente. Quem que tá? Oxi. Pera aí. Matei. Boa. Não quero farmar ele. Baixinho, vem cá. Boa. Primeiro, gente, eu vou farmar eles com o... Com esse cara aqui, que é o Doidecuras Battle, tá? Vamos ver, ó. Pequenininho. Ô, caramba. Agora não farma. Agora não farma. Qual é? Ah, farmou, ó. Ah, deu muito pouco. Com a picareta pegava 400, né? Mano, o que é isso aqui, velho? Vai daí. Vai daí, essas vacinas. Cílios. Pega eles, Dodô. Vai. Dodô, pega aqui. Não, com fogo não, né, Dodô. Pelo amor. Tá, gente. Ai, caramba. O tatu não serve pra isso, tá? Fica a dica. Vamos testar agora. Eu matei todos os golems aqui. Acho que eu vou ter que ir pra outra área achar mais um. Mas vamos testar agora com o Anquilo. Foi uma sugestão que vocês deram, tá? Cara, naquele esquema, ó. Vamos matar esse pequenininho aqui. E ele vai spawnar um Elite por aqui, né, ó. Eita. Cadê o Elite? Cadê o Elite? Com certeza apareceu um Elite aí nas redondezas. A gente só tem que achar ele agora, né? Ah, tá aqui, ó. Boa, garoto. Vau. Vrau. Ah, esse Dodô Rex é mais fraco mesmo, gente. Tô com o Blue aqui. Foi. Só falta eu não estar com o Anquilo aqui, né? Eu acho que eu não tô, gente. Calma aí. Vai cair em cima de mim, cara? Tá assinando uma Crops, blá, 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 blá. Vamos lá pra base correndo, não, pegar o Anquilo. Aê! Cadê o Anquilão? Tá aqui, ó. É um Prime, o nosso Anquilo nem lembrava. Vamos ver o que que acontece, gente. Será? Ó, pra ele ser melhor do que a picareta, ele tem que pegar mais de 300 ou 400, tá? Vamos ver? Foi. Ih, é uma porcaria, galera. É uma porcaria, ó. Não vale a pena, tá? Por incrível que pareça, gente, a picareta é o que mais pega e é... Não faz muito sentido, mas é o que acontece, né? Fazer o quê? Bom, gente, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou tentar voltar correndo pra casa. A gente se vê na próxima, beleza? Um grande abraço. Valeu, tamo junto e... Fui! É nóis! É nóis! Vamos lá.